É, senhores e madames, Call of Duty Black Ops 6 vai ser uma DLC de Modern Warfare Reboot 2, igual o Modern Warfare Reboot 3 foi, e nem é zoeira, mas calma que a gente vai entrar nesse assunto, vamos cobrir algumas coisas que aconteceram nos últimos dias nesse vídeo aqui. E aí, senhores, aqui estou o Felipe Brasil Game, e bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre algo muito interessante, que é o que? Saiu, assim que saiu a Season 9, a Season 4 do Modern Warfare Reboot 3, saiu as fotos, as imagens de alguns pacotes de pré-venda já disponíveis, não, mas assim, que vão estar disponíveis futuramente, do Black Ops 6, e eles nos dão algumas confirmações. Pra começar, existe um Call of Duty Black Ops 6 Cross Gen Bundle, ou seja, confirmando que Black Ops 6 vai chegar pra antiga geração de consoles, ok? Sim, se você acompanhou os últimos vídeos do canal, ficou meio incerto se vai ter pra Xbox One ou não, mas eu acredito honestamente que vai, mas a gente já sabe que tem 100% de certeza pra vir pra Play 4. Tudo isso deve sair, assim, sem nenhuma dúvida, né, pra gente poder ter certeza no evento do dia 9 de junho, que vai falar sobre o jogo por completo, mas é de se imaginar que esse Cross Gen Bundle é pras duas plataformas, Play 4 e Xbox One. Então, pra quem quiser jogar o jogo ainda na antiga geração, vai estar disponível. Além disso, uma das edições especiais do BO6, uma chamada Vault Edition, demonstra vários Gobble Guns, vários chicletes em uma de suas imagens. Provavelmente vai vir um bônus de chiclete ou alguma coisa assim nessa versão. O que significa que sim, as Gobble Guns, os chicletes do Zombie de Black Ops 3, vão retornar aos Zombies. E isso, na verdade, me faz imaginar, me faz pensar como é que as Gobble Guns vão funcionar no COD hoje em dia. Porque na época do Black Ops 3, as Gobble Guns, elas eram baseadas em microtransação, né, melhor dizendo, elas eram baseadas em supply drop, em loot box. Porque você tinha os chicletes que você desbloqueava e eram permanentes, você desbloqueava por level e aí ficava desbloqueado ali na sua conta. Ao mesmo tempo que você tinha os chicletes que eram de loot box. E esses aí eram consumíveis, ou seja, você ganhava um chiclete que era muito bom, só que se você usava ele na sua partida, você perdia ele. Você tinha que tirar ele de novo na loot box pra conseguir usar novamente. E agora? Agora não vai voltar a existir loot box, eu acho muito difícil. Então como que vai funcionar agora esse sistema? Será que vai ser só os chicletes permanentes que vai existir? Se for, como que é? Será que os chicletes vão ficar no passe? Será que eles vão ser desbloqueados por level de forma comum? Será que quando chegar uma season nova vai ser chicletes desbloqueados via challenges? Aí fica pra nossa imaginação. Então na partida eles devem funcionar da mesma maneira que eles funcionavam no BO3. Mas como a gente adquire eles, aí já deve mudar um pouco o sistema. Vamos ter que esperar pra saber. Mas enfim, eu acho a ideia dos chicletes algo legal, porque foi algo bem marcante em 2015 e 2016 nos Zombies. De certa forma pode ser até nostálgico pra algumas pessoas, então acho que é uma ideia legal. Também saiu imagens aí das três skins de Operador que vão estar disponíveis pra quem fizer pré-compra, né, barra pré-venda. Eu falo pré-venda por costume. Do BO6. Essas que serão uma skin do Woods com os números em volta, né, daquelas lavagens cerebrais do Meso, da campanha. Um Woods zumbi, pra poder ficar tranquilo. E o Woods comum. E honestamente eu tô achando o visual bem legal, cara. Pelo menos olhando pela imagem, pra mim tá muito mais bonito do que o visual que o Woods tinha lá no primeiro Warzone. Pra ver a diferença que um tempo de desenvolvimento faz com a Treyarch conseguindo fazer o modelo do boneco bem feito. Isso porque o primeiro Warzone teve dois Woods. Teve o de pré-venda do Cold War e teve o do Cold War. E esse aí tá bem mais bonito. E é o mesmo motor gráfico. Pelo menos por essa imagem, né. Vai saber que no jogo não tá tão bonito assim, vamos ter que esperar. Mas bom, senhores, isso tendo sido dito, Call of Duty Black Ops 6 já está disponível pra você deixar na wishlist em diversas plataformas. Ainda não dá pra comprar, mas já pode deixar ali um lembrete, né. Meio que uma notificação pra quando estiver disponível pra comprar. E já tá na wishlist da Steam disponível pra você colocar lá. E na Steam, o jogo está considerado DLC. Tanto por essa imagem que vocês estão vendo agora, como também por essa outra imagem que dá até mais detalhes pra nós sobre o jogo. Tá escrito ali, tipo de aplicativo, DLC. E também lá no final diz que é uma DLC do aplicativo Call of Duty, que é o launcher principal, né. O que a gente chama de Call of Duty HQ hoje em dia. E eu imagino que alguns de vocês já devem saber exatamente o que isso significa. E outros, talvez a galera que tá chegando agora, né, por causa do hype do BO6, não tá acostumado com o COD, pode tá um pouco confuso. Então, eu vou fazer um retrospecto pra vocês entenderem o quanto isso pode ser preocupante. Varia muito da pessoa. Tem gente que não vai ver problema, outros vão ver bastante problema nesse momento. Isso já está, nesse momento, dividindo opinião de um monte de gente na internet. A galera já tá discutindo pra caramba sobre isso. Pra algumas pessoas foi um banho de água fria. Vamos lá. Em 2019, saiu o primeiro Modern Warfare Reboot. Beleza, saiu, tranquilo. Alguns meses depois, saiu o Warzone, que na verdade era um modo do primeiro Modern Warfare Reboot. Era um modo Battle Royale. Até aí, beleza. Só que o Warzone, ele fez um sucesso astronômico. Quem viveu na época, tá ligado? Fez um sucesso gigantesco. Então, o próximo COD seria Black Ops Cold War. Só que como o Warzone tava fazendo um sucesso grandioso, a ArtVision resolveu colocar as coisas do Cold War no Warzone, pra não descontinuar o Warzone. Senão o Warzone ia morrer em um ano, ia lançar um outro COD e o Warzone poderia ser esquecido. Então, eles resolveram colocar as armas, os operadores, as camuflagens, até mesmo o level do Cold War dentro do Warzone. Meio que sincronizando tudo. O level do Warzone era o mesmo do Cold War e vice-versa, as armas eram parecidas, eram iguais, na verdade, a progressão era unida. Então, eles fizeram até esse menu, que era como se fosse misturado com o Cold War, como se fosse o mesmo jogo, mas não era. O Cold War era um jogo. O Modern Warfare Reboot 1 era outro, com o Warzone dentro do Modern Warfare Reboot. Então, no menu do Warzone, barra Modern Warfare Reboot, tinha lá o botão Black Ops Cold War, que se você clicasse, você abria outro aplicativo pra jogar o Cold War. E o mesmo serve no menu do Cold War, tinha o nome do Warzone, etc. E se você apertasse pra jogar, você fechava o aplicativo e abria o Warzone. Ou seja, eram dois aplicativos diferentes, fingindo que eram unidos. Uma gambiarra pra poder ficar bonitinho. Quando lançou o Call of Duty Vanguard em 2021, foi a mesma coisa. A rapaziada até pensou que o Vanguard se passaria no mesmo launcher, no mesmo aplicativo do primeiro Warzone, do primeiro Modern Warfare Reboot, porque o Vanguard foi feito na mesma engine que esses dois jogos. Mas não, o Vanguard teve um aplicativo próprio. Então, novamente, foi três codes, Modern Warfare Reboot 1, Cold War e Vanguard, cada um num launcher diferente, com o Warzone no launcher do MW Reboot 1. Mas eles, pelos menus, fingiam serem uma mesma coisa. Mas a gente sabia que não era. Eram aplicativos diferentes, que tinham uma progressão unida entre si. O mesmo passeio de batalha, o mesmo tudo, mas eram coisas diferentes. Ou seja, era uma gambiarra. Eles queriam unir os jogos, mas não dava pra unir naquela época, porque tudo tava sendo feito meio que às pressas e não deu tempo. Então, lançou em 2022, Modern Warfare Reboot 2, ok? E junto com ele, o Warzone 2.0, que era o novo Warzone. E agora, a Activision já estava preparada pra não fazer mais gambiarra. Dessa vez, os jogos seriam realmente unidos. Quando foi no final de 2023, o aplicativo Modern Warfare Reboot 2 mudou de nome para apenas Call of Duty, ou Call of Duty HQ, como a gente chama. E aí, quando lançou Modern Warfare Reboot 3, ele estava dentro do Call of Duty HQ, que na verdade é o Reboot 2 com outro nome. Ou seja, Modern Warfare Reboot 3 é uma DLC do Reboot 2. Nesse caso, literalmente. Porque se você entrar, por exemplo, na PSN ou em qualquer outro lugar, você vai ver que tá listado ali. Que dentro do Modern Warfare Reboot 2, tem uma DLC chamada Modern Warfare Reboot 3. Ele é literalmente uma DLC. E Black Ops 6 parece que vai ser dessa mesma forma. Ele vai ser adicionado... Ele não vai ser lançado num launcher próprio, num jogo próprio separado. Ele vai ser adicionado no launcher Call of Duty HQ, que é o Modern Warfare Reboot 2 com outro nome. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, no final desse ano, abaixo de Modern Warfare Reboot 3, vai ter também Black Ops 6 como uma DLC do Modern Warfare Reboot 2. Conseguiu entender? Acho que eu tentei deixar o jeito mais claro possível. E bom, eu lembro que quando lançou o Modern Warfare Reboot 3... Cara, o Modern Warfare Reboot 3, ele foi um COD com cerca de um ano de desenvolvimento. Ou foi 14 meses, foi um negócio assim. Feito numa correria avassaladora. Porque, na verdade, a Activision não tinha um Call of Duty pronto pra ser lançado em 2023. Não tinha. Então, eles mandaram a Sled Hamer Games, que era a principal responsável pelo MW Reboot 3, fazer o jogo o mais rápido possível. E aí, o jogo saiu com uma campanha muito curta e muito mal feita. O modo multiplayer era legal, só que todos os mapas de lançamento eram reciclados, porque não dava tempo de fazer mapa novo. E os zombies também, apesar de ser bacana, também era uma reciclagem desenfreada. Era basicamente o mesmo mapa do Warzone, só que com zumbi. Então, assim, era um COD completamente ruchado e era definitivamente uma DLC do Modern Warfare Reboot 2. Então, eu lembro até que eu comentava aqui no canal que eu achava que era muito bem acalhar a Activision vir com esse discurso de que agora é um Call of Duty HQ, onde todos os CODs vão ser adicionados num aplicativo só, justamente quando ela estava realmente lançando uma DLC com o preço de um jogo novo. Porque o Modern Warfare Reboot 3 é uma DLC, por mais que a Activision nunca queira afirmar isso. Já o Black Ops 6, pelo tempo de desenvolvimento e tudo mais, né, vamos esperar, vamos esperar pra ver como que vai ser o jogo no lançamento, mas pelo tempo de desenvolvimento e etc, ele é realmente um jogo novo. Mas mesmo sendo realmente um jogo novo, ele vai ser adicionado como DLC do Reboot 2, só pra estar dentro do mesmo launcher. E por que isso pode ser um problema pra algumas pessoas? Bom, vai variar muito, ok? Primeiramente, pra quem gosta de platinar, não vai ter como, porque não dá pra você platinar uma DLC. Quer dizer, eu acho que se a equipe quiser, ela pode até permitir, mas eu não tenho certeza, eu não manjo muito dessa parte das platina aí. Quem souber, confirma, mas assim, provavelmente pode não ter tanta graça você fazer os troféus barra conquistas do Black Ops 6, tá? Porque vai ser como se você estivesse fazendo de uma DLC. Segundo ponto ruim, a gente tá falando do mesmo launcher do Modern Warfare Reboot 2, usado até hoje. Que no caso, é usado também até hoje no Modern Warfare Reboot 3, porque tá dentro do mesmo aplicativo. Ou seja, vai ser de novo esse menu horroroso, tá ligado? Horrível, deplorável, ideia de jirico, podre. Tanto é que saiu esse vídeo aí, que ainda não tá disponível isso, tá? Mas é porque já tá nos pacotes ali que vão entrar pro jogo. Que seria, em tese, como que vai ser o menu desse aplicativo, que é o Modern Warfare Reboot 2 com outro nome. Que no caso é o Colabitura HQ. Quando lançar o BO6. Vai ficar mais ou menos essa tela aí. Pelo menos a ideia é essa, né? Além disso, outra coisa que vai fazer um monte de gente passar raiva é na questão da memória. Porque, basicamente, isso significa que pra você instalar o Black Ops 6, é bem provável que você vai ter que instalar alguns pedacinhos de Modern Warfare Reboot 3 e Modern Warfare Reboot 2. Ainda mais se as armas, por algum acaso, forem unidas. A gente sabe que o Warzone tem as armas de todos os codes misturadas. Mas, por exemplo, quando lançou o multiplayer de Modern Warfare Reboot 3, dá pra você usar as armas do Reboot 2 no Reboot 3. Quem joga aí o multiplayer até hoje tá ligado, o mesmo serve pros zombies. Então, será que isso vai acontecer no BO6? E se for acontecer, você vai ter que instalar armas de um outro code que você nem necessariamente vai jogar. Quando você compra o BO6, você vai ter que baixar também alguns pedaços de outros jogos. Ou seja, a memória que você vai ter que gastar de espaço no seu console ou no seu PC pode ser bem maior do que devia. Na verdade, ela vai ser maior do que devia, porque não tem o launcher próprio dele. Isso sem contar uma outra preocupação, isso não é necessariamente algo que vai acontecer, ok? Eu não sou mãe de nada pra poder dizer se vai acontecer ou não. Mas o lance é, se por algum acaso surgir algum bug gigantesco no Warzone, por exemplo, ou algum bug gigantesco no Reboot 2 ou no Reboot 3, que são codes anteriores, isso vai reverberar no BO6, porque tá no mesmo launcher. Então os bugs vão também andar em conjunto. Se o server dá um curto-circuito, um pane completo, isso vai acontecer em todos os jogos, inclusive no BO6. Se o Warzone cair, o BO6 provavelmente vai cair também, porque tá tudo dentro do mesmo executável. Então, bom, enfim... Sabe, cara, eu lembro que na época do primeiro Warzone, quando ele tava bombando, aquela coisa toda, era uma febre mundial o primeiro Warzone, Algumas pessoas pediam que o certo seria que esses codes ficassem todos unidos no mesmo executável, né? Era o que era mais válido pra aquela época, e eu concordo. E eles tão fazendo isso agora, o que tem o seu lado positivo é muito mais organizado, ok? Isso não tenha dúvida, é muito mais organizado e de certa forma é legal. Só que honestamente, eu fico me perguntando se o Warzone ainda... Se ainda vale a pena você unir três codes num launcher só, contra... com todos esses prós e principalmente com todos esses contras que eu citei, só por causa do Warzone. Porque você acha que o Mother of Reboot 3, beleza, ele deveria ser unido com o Reboot 2 de qualquer forma, mesmo se não existisse o Warzone, porque ele é uma DLC completa. Mas o Black Ops 6 não precisava, irmão. Tudo bem, a gente não viu ainda como que é o jogo, mas eu honestamente imagino que ele vai ser muito maior em quesito de conteúdo do que o Reboot 3 foi, o que não é nem um pouco difícil, o Reboot 3 foi todo reciclado. O Black Ops 6 me parece ser um jogo inteiro completo, entendeu? Então não havia necessidade dessa união. Essa união só está acontecendo por causa do Warzone. E aí vem o meu ponto. O Warzone não tem mais aquele tamanho gigantesco-ossáurico-mastodôntico que ele tinha há quatro anos atrás, cara. Então, vale a pena mesmo você, de novo, colocar mais um COD nesse launcher, levando em conta todos esses pontos negativos que eu citei, essas preocupações que muitas pessoas têm, por causa do Warzone? Porque é só por causa do Warzone que isso está acontecendo. O Warzone ainda tem sucesso, o Warzone ainda tem o seu público, só que ele não é mais aquele boom de antigamente, sabe? Está entendendo o meu questionamento? Eu não estou negando que ele tem sucesso, o Warzone tem o seu público e é uma casta importante da rapaziada que joga COD hoje. Mas assim, ainda é necessário, nesse nível, sabe? Tratar ele como se ele fosse o primeiro Warzone, quando ele está muito longe dos números do primeiro já, a gente já sabe bem disso. Ainda são números bons, mas, sabe? Sacrificar um lançamento de um jogo padrão, separado, bonitinho, eu não sei, hein? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Porque eu já sinto já que o Warzone não tem... Eu falo isso em live direto, o Warzone eu sinto que ele já não tem o mesmo tamanho de antigamente, tá ligado? Na verdade, definitivamente ele não tem. Eu percebo até que o Warzone já está tendo a sua própria casta de jogadores, tá ligado? Eu percebo que se antigamente os jogadores de Warzone jogavam muito multiplayer de COD, ou zombies de COD, hoje em dia tem muito mais jogador que só joga Warzone, sabe? O Warzone, conforme foi passando os anos, ele foi construindo o seu próprio público, e boa parte desse próprio público nem joga os CODs pagos direito mais, eu percebo isso. Até porque o Warzone popularizou muito o modo lockdown, o modo plunder, que já são modos que você consegue upar sem precisar comprar o multiplayer, entende? Então, assim, nem tem muita necessidade de ser tudo unido já. Eu acho que já estaria no momento certo para o Warzone ter o seu launcher próprio, na minha opinião. Seria bom para todo mundo, até para o jogador de Warzone, ia ser muito melhor. Então, assim, o meu questionamento é esse. Ainda vale a pena? Ainda vale a pena, cara? O Warzone 2024 uniu o BO6 nele? É minha pergunta honesta, ok? Eu deixo ela para vocês aí. Eu não digo que sim, mas não digo que não. Eu só estou pensando. Eu não sei dizer. Eu acho que é um sacrifício muito grande. Comenta o que vocês acham. Realmente, comenta o que vocês acham, porque eu não sei o que pensar. Eu só estou preocupado agora. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí, ativa o sino para não perder outros vídeos. Sempre que possível, a gente está trazendo aí algumas informações sobre BO6 aqui no canal. E, no mais, é isso aí, pessoas. Valeu e fui!